O Galaguer, então assim, vamos pensar em empresas que estão querendo implementar um e-commerce B2B. Como é que você acha que deve ser os passos para a gente conseguir ter um projeto bem implementado? O que você acha disso aí? O primeiro ponto é fazer um levantamento real de todas as necessidades do projeto. Então é você parar, fazer uma análise completa mesmo do projeto como um todo, você ser sincero e honesto a curto, médio e longo prazo, você analisar todas as expectativas, conhecer muito bem o sistema que esses caras usam também, o ERP, porque muita coisa precisa estar integrada, precisa estar comunicando, você precisa automatizar vários processos dentro do ERP e trazer muitos recursos do ERP para dentro da plataforma de e-commerce e levar muitos recursos da plataforma de e-commerce para dentro do ERP. Então essa sinergia precisa acontecer, então o primeiro passo é que o desenvolvedor, no caso nós aqui, precisamos entender essa empresa 100%, saber se ele vai continuar com esse serviço, se não vai com essa estrutura de tecnologia atualmente. Então você precisa pensar médio e longo prazo para fazer um produto, até mesmo porque dependendo do projeto que você for trabalhar, tem projeto que leva-se meses documentando até, sei lá, um ano documentando, que a gente já passou projetos documentando, um ano documentando, escrevendo, pensando e tudo mais, para depois ter uma execução mais assertiva, né? Porque até mesmo o cliente estava com muita dúvida sobre o que ele precisava, como que ele ia usar e tudo mais. E aí você investe mais tempo documentando, pensando e raciocinando sobre o projeto, para você reduzir o custo de desenvolvimento, né? Então o que é muito melhor do que depois você ter que, voltando para o projeto da engenharia civil, né? Você imagina que você fala assim, ah, eu não sei se vai ter uma parede aqui, mas constrói de qualquer jeito, porque vai que eu preciso. Depois a gente vê aí, que vai dar certo. É, aí depois você tem que arrancar a parede, ou seja, vai envolver custo, vai envolver trabalho, vai envolver um monte de problema, né? O primeiro ponto é pensar, cara, é você investir tempo em pensar. O que acontece é que a galera chega hoje, cara, com uma demanda latente, o cara fala, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, e os caras saem, meu, esquecendo dos detalhes. E aí o cara fica com uma operação travada, porque ele não parou para, meu, não se deu o tempo necessário para amadurecer o projeto, né? E não acaba, né? Aquele projeto que não termina, né? Na verdade, quem vive de e-commerce nunca vai acabar, né? Porque ele sempre vai evoluindo. O cara não sabe o que ele comprou, então ele sempre acha que está faltando coisa. Então se você tem uma documentação muito bem feita, o cara pega e fala assim, não, beleza, a primeira entrega teve, está satisfeito, agora levantei uma nova necessidade, que é natural também, tá, Ná? Você perceber que você tem uma necessidade diferente daquela que você planejou inicialmente. Então, imagina que você pensou em todos os detalhes no papel, fez todos os projetos da sua casa e tudo mais, na hora que você mudou para dentro da casa, você fala, cara, esse banco aqui, ele está... E é um quarto maior, né? Sei lá. Não, é, um quarto maior é muita mudança, mas eu acho que não é nem esse o caso, mas sei lá, você fala, eu não gostei desse papel de parede, eu quero trocar, eu quero ampliar a minha churrasqueira. Então são detalhes que você ainda vai fazendo ajuste, ou então você fala, eu não gostei dessa planta aqui do meu jardim, quero trocar, quero revitalizar o meu jardim. Então essas mudanças, essas alterações, é natural com o dia a dia você sugerir, você trazer esses novos recursos, então você ir evoluindo a sua casa para atender a sua necessidade. Até mesmo porque você como ser humano, você vai evoluindo também, suas necessidades mudam, não mudam? E o e-commerce também, as empresas também, então as necessidades, elas vão evoluindo, vão mudando, e vai sendo necessário ter esses ajustes. O problema é que as pessoas começam a fazer as coisas sem planejamento nenhum, e aí a necessidade de mudança é muito grande, e aí o que acontece é essas viradas de chave maluca que a galera vai fazendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho